MÚSICA Uma hora eu queria lhe esquecer, eu queria lhe dar um passeio Um segundo poderia revelar, tudo que eu queria agora é um sonho Um dia de santo eu só queria estar aí, mas eu queria arranjar contigo A gente sente quando vem e é paixão, a gente sabe se é questão ou brincadeira A gente sente quando vem e é bom, o que eu queria, eu queria era de qualquer vampira Uma hora eu queria lhe esquecer, eu queria lhe saber o que eu quero A semana poderia nem passar, mas eu espero ver você no mínimo O mundo só queria lhe dizer, eu queria lhe dar um presente A gente sabe quando vem e é ilusão, a gente sabe se é mais forte que a aventura A gente sente quando vem e é bom, o que eu queria, eu queria como se fosse louca Como se fosse louca Como se fosse louca Uma hora eu queria lhe dar um presente Uma hora eu queria lhe esquecer, eu queria nem saber o que eu quero A semana poderia nem passar, mas eu espero ver você no mínimo Por um instante eu só queria estar aí, mas eu queria arranjar contigo A gente sabe quando vem e é ilusão, a gente sabe se é mais forte que a aventura A gente sente quando vem e é bom, o que eu queria, eu queria como se fosse louca Como se fosse louca Como se fosse louca A gente sente quando vem e é paixão, a gente sabe se é tensão ou muita vida A gente sente quando vem e é amor, o que eu queria, eu queria era de qualquer maneira Como se fosse louca Como se fosse louca Como se fosse louca Obrigado.